O universo alternativo se inicia em um mundo onde Portugal nunca se interessou pelo Brasil, com os portugueses decidindo não construir quaisquer colônias e concentrar-se no lucrativo comércio de especiarias para o leste. O Brasil seria repartido entre a França, Inglaterra, Espanha. Para que esta realidade acontecesse, a União Ibérica nunca ocorreria, e o legítimo rei Ranúcio sucederia após o desaparecimento de Dom Sebastião. Com isso, as explorações portuguesas na Oceânia e Sul da Ásia continuariam. Como, nesta realidade, nunca houve a ascensão do Império Colonial Holandês e a globalização do Império Britânico, que se concentraria mais nas Américas, Portugal teria como adversário no Sul da Ásia somente a França. Os portugueses teriam colonizado a África do Sul como estação de passagem para o comércio indiano em vez de Moçambique. As características do cabo fazem com que o posto de passagem rapidamente evolua para uma colônia de colonização acidental, e com taxas de povoamento tipicamente portuguesas conjugadas com miscigenação e agricultura mediterrâneca num clima mediterrâneco. Isso significa um bom demográfico, e fonte confiável de mão de obra para o Império na Ásia. Nesta realidade, Afonso de Albuquerque teria sucesso em criar uma rede de fortes no norte da Índia, no sul da Arábia e no corno de África, de modo que o Mar Vermelho e, consequentemente, os comerciantes muçulmanos, ficassem permanentemente isolados do Oceano Índico, resultando no domínio português absoluto do comércio de especiarias. Nenhum ou menos comerciantes muçulmanos significa que os portugueses têm praticamente liberdade de reinado no sudeste da Ásia. Já na metade do século XVII, Portugal teria efetivamente colonizado a Malásia e estabelecido pequenas colônias na costa da Austrália, já que, como evidenciado por muitos historiadores, houve algumas explorações e incursões portuguesas na região da Austrália, que cessaram após a União Ibérica. Sem isso, isso nunca teria ocorrido. Devemos lembrar que, nesta realidade, como não haveria um Império Britânico Global, todos os acontecimentos que ocorreriam a partir do fim do século XVIII, como a Guerra dos Sete Anos, a Revolução Francesa, a Revolução Americana, dentre outros, nunca teriam ocorrido, e eventos como a Revolução Industrial ocorreria mais tarde de forma muito diferente. Como, nesta realidade, nunca haveria um Brasil para ser foco da imensa imigração portuguesa, haveria uma imigração em massa de milhares de portugueses para as colônias costeiras de Portugal na Austrália, na Malásia, na costa da Índria e na costa da Indonésia. Assim como ocorreu no Brasil, Portugal coordenaria uma assimilação em massa da população nativa dessas colônias costeiras, incentivando uma conversão em massa desta população ao catolicismo, porém não seria de forma agressiva. A assimilação teria sido muito bem sucedida nas colônias na Malásia, Indonésia e Malásia, porém na costa da Índia, teria sido algo mais difícil, porém nas castas mais baixas, estaria sendo bem sucedida, havendo alto índice de casamentos com a população nativa recém-convertida. A população da Índia, na época que se iniciou esta colonização na metade do século XVII, era de mais de 100 milhões de habitantes. Portanto, assim como ocorreu na colonização britânica, seria algo extremamente gradual, demorando cerca de dois séculos para ser realmente efetivada. Porém, seria algo extremamente mais rápido e mais estável devido à miscigenação e assimilação cultural e religiosa que haveria com a população. No início do século XVIII, Portugal já teria conseguido estabelecer diversos estados fantoches na costa da Índia. Assim como no Brasil, cerca de 800 mil portugueses teriam emigrado neste século para as colônias portuguesas nas Índias Orientais, principalmente nos estados fantoches indianos. A conversão ao catolicismo ocorreria em massa nas castas baixas indianas, porém as castas altas teriam forte resistência a qualquer assimilação, ainda considerando os recém-convertidos ao catolicismo como de casta baixa, pois nada teria significativamente mudado perante a sociedade hindu. Os mestiços católicos de portugueses com indianos passariam a constituir uma elite nos estados fantoches. A este ponto, a Austrália já estaria quase completamente colonizada, e assim como ocorreu no Brasil, a população aborígena teria sido em grande parte miscigenada e assimilada, ou erradicada, com a maioria da população já sendo de origem portuguesa. Os portugueses enviariam milhares de escravizados africanos para a Austrália, Malásia, Indonésia Oriental e para a recém-descoberta Papua-Nova Guiné. Na Malásia e Indonésia Oriental, o mesmo teria ocorrido. A maioria da população já seria católica e miscigenada com os portugueses. Nesta realidade, no início do século XVIII, Provavelmente ocorreria uma guerra entre os portugueses e os franceses pelo controle das Índias Orientais, porém como os portugueses já teriam sido melhor aceitos e assimilados à população nativa, eles venceriam. Para que esta realidade ocorresse, Portugal também deveria se aliar aos japoneses e fazer com que eles não se tornassem isolacionistas no futuro. Os japoneses foram uma das forças comerciais dominantes no sudeste asiático. A principal preocupação é a desconfiança dos japoneses porque temiam que os católicos no Japão se levantassem e que os europeus assumissem o poder. Portanto, Portugal deveria convencê-los de que não fariam tal coisa e continuariam a negociar com eles. Em troca de assistência militar, Portugal teria a dominação da Índia acelerada por suas grandes alianças com os líderes nativos e uma postura bem mais amigável do que os britânicos tiveram em nossa realidade. Nesta realidade, por volta de 1740, os portugueses obteriam do imperador mongol a permissão para coletar impostos sobre os bengaleses. Dessa forma, os portugueses encontrariam outra maneira de lucrar para além do comércio de especiarias. Por volta de 1770, os portugueses conquistam dela e aprisionam o imperador mongol em seu palácio. Alguns anos depois, consolidam ainda mais seu poder sobre a Índia ao conquistarem o estado de Punjab em 1809. Todos estes eventos culminariam com que no ano de 1820 seria estabelecido o raj português na Índia. A este ponto, no século XIX, Portugal seria a maior potência do mundo. Portugal coordenaria a conversão em massa da população ao catolicismo, com dezenas de milhões de indianos de casta baixa se convertendo, e mais uma leva de centenas de milhares de portugueses chegando. Portugal, provavelmente, aboliria a escravidão africana em 1830. É provável que, por volta deste mesmo ano, para elevar o seu prestígio, o rei português passasse a usar o título de imperador da Índia. Portugal, provavelmente,